Item de número 8 é o processo 48.500.4007.2012.38, que trata de recurso administrativo interposto pela Enerplaner Geólica 3SA, em face do despacho 2.214.2016, emitido pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração SFG, que resolveu não liberar como apta a operação comercial as unidades geradoras UG1 ao UG10 da Central Geradora Eólica EOL Pontal 3B e deu outras providências. Relatou o diretor José Júlio Rosa Júnior, informe que para o item há pedido de sustentação oral. Em 3 de 6 de 16, a Enerplan solicitou a SFG a liberação como apta a operação comercial das unidades geradoras UG1 ao UG10 de 2.7 MW, cada uma totalizando 27 MW e capacidade instalada da EOL Pontal 3B. Em 17 de 8 de 16, a SFG não liberou as unidades geradoras de 1 a 10 da EOL Pontal 3B como apta a operação comercial. Em 31 de agosto de 16, a Enerplan apresentou recurso administrativo e face ao despacho 2.214.16 da SFG, que não liberou as unidades geradoras da EOL Pontal 3B como apta a operação comercial. Em 19 de 9 de 16, a SFG resolveu não acatar em juízo de consideração as argumentações da Enerplan e manteve o posicionamento exarado no despacho 2.214. Em 26 de 9 de 16, fui sorteado o relator desse processo. Em 21 de 10, a Enerplan protocolou recurso administrativo complementar e face ao despacho 2.214. Em 27 de 12, a Enerplan solicitou liberação da operação em teste para as unidades UG1 e UG10 da EOL Pontal 3B. Em 31 de 12, a SFG liberou as unidades geradoras de 1 a 10 de capacidade instalada da EOL Pontal 3B para início de teste a partir de 31 de 12 de 16. Em 9 de 1 de 16, a Enerplan solicitou liberação da operação comercial das unidades geradoras. Em 10 de 1 de 17, a ONS apresentou declaração de atendimento à instalação de requisitos de medição e faturamento contratuais ao procedimento de rede para as unidades geradoras. Em 16 de 1, a SFG liberou as unidades geradoras da EOL Pontal 3B para início de operação comercial a partir de 17 de 1 de 17, é o relatório. Convido, então, o senhor Humberto Negrão, representante da Enerplaner Geólica 3SA, para fazer uso da palavra em sustentação oral. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, senhor secretário-geral. Bom dia, senhor procurador-geral. O caso aqui é, como já bem relatado pelo diretor-relator, um pedido de apto da força da Enerplan. O projeto em questão é a EOL Pontal 3B, participante do leilão A-5 de 2011, cuja operação comercial era para ser em janeiro de 2016. Nesse caso, houve uma alteração de ponto de conexão. O ponto de conexão original era a subestação Restinga. Foi alterado para a subestação Viamão 3, por meio do despacho 1971 de 2013. Em maio de 2016, foi protocolado o pedido de reconhecimento de apto hora julgado, e com base na cláusula 5.12 do contrato de comercialização de energia. Em junho de 2016, esse pedido foi complementado com a licença de operação da usina. Então, foi nesse momento que entendemos que houve a conclusão da instrução do processo para fim de pedido de apto. O despacho SFG 2.214 de 2016 julgou esse pedido considerando, no primeiro ponto, que a conclusão da instrução do processo somente ocorreu em junho de 2016, e isso se deu pelo entendimento de que os documentos complementares que foram requeridos e protocolados nessa data seria o momento que haveria a conclusão dessa instrução, e também negou o pedido de emissão de despacho de apto. Sob dois argumentos. O primeiro, de que a Pontal 3B não teria direito à garantia prevista na 5.12, em razão da alteração do ponto de conexão. E o segundo ponto, porque ainda que tivesse o direito de apto da 5.12, ela não teria atendido os requisitos da resolução 583 de 2013. Esse não atendimento teria decorrido, segundo a SFG, pela não implantação da Pontal 3B de acordo com a outorga, e também porque não teria a Pontal 3B concluído a instalação dos equipamentos no módulo 10 da Subestação Viamão 3, na medida em que não teria comprovado que a pendência dessa instalação teria decorrido de falta de autorização da concessionária titular da Subestação Viamão 3. Eu passo agora a expor as razões pelas quais esses dois entendimentos do despacho SFG precisam ser revistos na nossa opinião. A primeira decorre do fato de que essa consideração de que a conclusão da instrução do processo ocorreu somente em junho de 2016, ela, como já exposto, decorre do entendimento de que a conclusão da instrução só teria ocorrido na data em que foram apresentados documentos complementares que foram requeridos pela SFG. Nosso entendimento é de que a instrução foi concluída, na verdade, em junho de 2016 com o protocolo da licença de operação. Por quê? Porque os documentos que foram requeridos pela SFG em reunião realizada com a gente em junho de 2016 e depois protocolados em 15 de 2016, eles não são exigidos pela Resolução Normativa 583 de 2013. Exemplos desses documentos, e foram diversos, são declaração de posse da usina, fotos de painéis de aerogeradores, fotos com placas de identificação e diversos outros aí, a gente citou alguns. E justamente por não serem documentos que são exigidos pela 583, é que a gente entende que apontar o 3B não pode ser prejudicada em se deferindo o pedido de despacho de apto, que esse pedido seja considerado instruído e concluído na data junho de 2016, que foi quando ela protocolou o último documento exigido pela Resolução, que foi a licença de operação. O segundo ponto é quanto ao entendimento do despacho de que, negando o pedido de apto, e esse entendimento também merece ser revisto por duas principais razões. A primeira delas é o direito ao reconhecimento de apto com base na 5.12. Sobre isso, de fato, houve alteração de ponto de conexão em março de 2013, da subestação restinga para a Viamão 3. Só que isso, no nosso entendimento, não impede o direito de reconhecimento de apto, o direito decorrente da cláusula 5.12, por três principais questões. A primeira é de que a alteração de crítica técnica é um direito do agente, foi um direito exercido regularmente, foi analisado pela NEO, pela INS, e a conclusão dessas análises dos órgãos responsáveis é de que não havia qualquer prejuízo ao sistema. O segundo ponto muito importante é justamente a matriz de risco estabelecida pela cláusula 5.12. Quando da alteração de alterar o ponto de conexão, que ocorreu em março de 2013, o início da operação comercial da Pontal 3B era prevista para janeiro de 2016. E o início da operação comercial para a Viamão 3 era prevista para julho de 2013, segundo o CIGET. Ou seja, a subestação Viamão 3 estava prevista para 888 dias antes do que era necessário para o escoamento da energia da Pontal 3B. Esse foi o risco assumido pelo empreendedor quando ele escolheu alterar o ponto de conexão. E essa é justamente a interpretação, já foi afirmada aqui pelo voto vista do diretor-geral, no caso da Renova, em que expôs o entendimento de que a cláusula 5.12 não transfere automática e incontroversamente todo e qualquer risco ao gerador. A data de previsão na CIGET, registra esse voto, não se cuida de um prazo impróprio. Ou seja, a gente considera esta data de boa fé e assume com isso um risco calculado. O risco calculado que a gente identificou aí foi justamente de que só seria prejudicado se o atraso chegasse até 888 dias. Então, de fato, não nos parece adequado, justo ou razoável de que o empreendedor seja prejudicado por essa alteração quando, no momento da decisão, tinha tanto espaço para que essa alteração não prejudicasse nem o escoamento da sua energia. O terceiro ponto, que também é bastante relevante para demonstrar que, de fato, é devido o direito de hábito do empreendedor, é que o ponto de conexão original dele está mais atrasado do que o ponto para o qual ele alterou. A gente, nesse quadro, está resumido. O ponto de conexão de original era a restinga, a subestação restinga. E, assim como a Viamão 3, ambas as subestações estavam com obrigação para iniciar a operação comercial em 27 de setembro de 2013. Só que, olhando hoje para essas duas subestações, a subestação original da Pontal 3B está hoje prevista, de acordo com o CIGET, somente para 17 de setembro de 2017. Enquanto a nova subestação, a parte de 230KV já iniciou-se, e, como relatado pelo relator, já foi possível iniciar a operação comercial da Pontal 3B pelo esse novo ponto de conexão. Ou seja, o fato do empreendedor ter alterado o ponto de conexão não gerou um prejuízo para o consumidor. Pelo contrário, justamente porque o ponto de conexão novo ficou pronto antes do ponto de conexão original, o consumidor acabou se beneficiando com essa alteração. Então, a gente está defendendo aqui e pleiteando para que essa aplicação da 5.12 não seja literal, mas sim considere esse contexto muito importante. Um segundo ponto e última questão que a gente acha que merece revisão do despacho da SFG é justamente o entendimento de que não haveria tido o atendimento aos requisitos da Resolução 583 de 2013. No ponto, ela afirma lá o despacho de que a EOL Pontal 3B teria sido implantada não em conformidade com as características técnicas da sua outorga. Só que isso ocorreu justamente porque houve um atraso da ANEL na análise do pedido de alteração de crítica técnica. O pedido foi protocolado de alteração, foi protocolado em agosto de 2015, quase um ano antes do pedido de apto, e o prazo para análise desse pedido acabou sendo desproporcional, inclusive considerando o fato de que era um pedido que somente tratava de um compartilhamento de linhas de transmissão com baixo impacto. Em abril de 2016, o empreendedor protocolou um pedido de urgência na análise desse pedido, e ele foi somente deferido em setembro de 2016 por meio do despacho 2256 de 2016. No ponto, quando a SFG fez a análise do cumprimento dos requisitos do checklist da 583, ainda não havia sido deferido o pedido de alteração de crítica técnica, que ela considerou então que estava pendente esta questão. Essa questão já está superada com o deferimento do pedido de alteração de crítica técnica. Mas, de qualquer forma, mesmo na época quando ainda não havia sido deferido, o não deferimento não nos parece que seja motivo para impedir o reconhecimento do atendimento dos requisitos da 583, na medida em que ele decorreu justamente de uma demora excessiva da análise do pedido de alteração que foi feito com tempo hábil para essa análise. E o segundo e último ponto é a não instalação de equipamentos do módulo 10 da subestação Viamão 3. A nota técnica afirma que o empreendedor não teria instalado esses equipamentos que seriam de sua responsabilidade e não teria comprovado que esta não instalação decorreria de um impedimento causado pela transmissora. Só que foi juntado ao processo o documento comprovando que somente em 12 de 8 de 2016 é que a transmissora autorizou a Enerplan a realizar a montagem do seu módulo GIS a partir do dia seguinte. Então, até que ela tivesse essa autorização da transmissora, ela estava de fato impedida de iniciar a instalação da parte que lhe cabia. E essa autorização foi juntada ao processo. Um documento é um e-mail da transmissora dando essa autorização. Para ficar mais claro, só tem um último slide, que é a imagem, que são desses pontos que a segunda SFG teria aí o empreendedor não atendido dos itens da 583. O primeiro são os cabos aí, esses cabos que foram lançados, estão em verde na imagem. Na nota técnica consta que eles não teriam sido lançados e, na verdade, eles foram. Inclusive, no pedido de apto foi enviado um relatório constando imagens desses cabos lançados. Nos parece que houve um erro material aí da nota técnica nesse ponto. E o segundo é justamente a afirmação de que nós não teríamos construído o nosso módulo GIS. E, como se vê nessa imagem, o módulo GIS do empreendimento é o que está circundado aí em branco. E ele dependia da construção dos nove módulos GIS da transmissora que precisavam ser instalados antes para que fosse possível a instalação do módulo de responsabilidade da Enerplan. No pedido de apto, quando foi protocolado, juntou-se imagem da época, que foi em maio, em que não estavam concluídos nove módulos de responsabilidade da transmissora. Então, é isso. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Então, trata-se de recurso administrativo interposto contra a decisão da SCFG, que considerou que não foram atendidos os requisitos necessários para liberar como apta a operação comercial das unidades geradoras da usina eólica Pontal 3B. Os requisitos para que a usina seja considerada apta a entrar em operação estão previstas na Resolução Normativa 583-2013. E, segundo o consta dos autos, a área técnica atestou que a usina foi implantada em divergência com o ato de outorga. Assim, por estar em desconformidade com a Resolução Normativa 583, a Procuradoria opina pelo desprovimento do recurso. Então, trata-se de recurso interposto pela Enerplan contra o despacho 2214 da SCFG, que não liberou como apta em operação comercial as unidades geradoras de 1 a 10 da EOL Pontal 3B. E, de início, cabe registrar que o recurso protocolado preenche os pressupostos de admissibilidade e, conforme destaca a SCFG na análise do pedido de reconsideração. E, primeiramente, a Enerplan alega que possui direito ao reconhecimento de condição de ato, pois seu contrato de comercialização no ambiente regulado prevê, em sua causa 5.12, o direito da recorrente, na hipótese de atraso de entrada e operação das instalações para acesso ao sistema de transmissão, que não estejam sob sua responsabilidade e receberam sua receita fixa, além de isentá-la da obrigação de constituição de lastro. Adicionalmente, a recorrente questionou o posicionamento da SCFG de não considerar o EOL Pontal 3B como apta, conforme a sub-clauso 5.12, o CCR, e reconheceu que alterou seu ponto de conexão pelas seguintes razões. O FAD é a mesma. Representa o exercício regular de direito e alteração do ponto de conexão, a correta definição da matriz de risco estabelecida pela cláusia 5.2 e o consequente risco calculado assumido pela recorrente no momento da sua decisão de alterar o ponto de conexão. E o fato de o ponto de conexão original que se encontra igualmente atrasado. Por fim, a Enerplan alega que atendeu a todos os requisitos da resolução 5.8.3 e questionou os seguintes pontos. É na implantação da EOL 3B de acordo com as características de seu ato de otorga e a não conclusão por culpa, por sua culpa de instalação de equipamentos do modo 10 da SCFG a mão 3. E, sob o assunto, destaca-se inicialmente que o processo Intel tem por objetivo analisar, então, as unidades geradoras da EOL Pontal 3B quanto ao atendimento aos requisitos necessários para serem consideradas aptas a entrarem em operação em caráter excepcional. Situação em que o empreendimento de geração está impossibilitado de escoar energia em razão do atraso da instalação de conexão e responsabilidade do agente distinto. Ademais, para que a usina suplicitada tenha suas unidades geradoras reconhecidas como aptas a entrarem em operação, não basta que as obras de implantação estejam concluídas, sendo necessário que os ítices constantes do anexo 2 da resolução 583 sejam atendidos e quais sejam a implantação da usina de acordo com as características técnico-constantual da otorga, situação dos equipamentos e estruturas principais, do acesso do licença ambiental, do sistema de edição para faturamento, da regularidade perante a CCE e, por fim, a declaração do representante legal da empresa. Também devem ser considerados os requisitos contratuais estipulados no contrato de comercialização de energia no ambiente regulado. Portanto, a decisão da SFG para que a EO Pontal 3B não fosse liberada como apto a entrar em operação comercial está fundamentada no fato que a usina foi implantada em divergência com a respectiva portaria de autorização, mais especificamente, o sistema de transmissão de interesse restrito. que foi executado de forma divergente da otorga original. Tal fato ensejou um processo de alteração de características técnicas da usina que foi concluído com a publicação do espaço 2556 de 2016. De toda forma mesmo que a situação mencionada anteriormente foi superada, o fato mais relevante para indiferimento do preto da Enerplan foi a avaliação feita contra as clausas 5.12 e 5.12.1 do CCAR. E, nesse contexto, a alteração promovida pela requerente no ponto de conexão altergado, enseja que o direito de a usina ser considerada apta perder a sua eficácia. Inclusive, tal questão é que substanciou a decisão da SFG. em relação à argumentação trazida aos autos por meio de carta sem número de 2016, na qual a recorrente solicita que seja aplicado no presente caso o entendimento relativo ao risco calculado para alteração no ponto de conexão apresentado no voto visto do diretor-geral Romildo Zé do Rufino na 14ª reunião pública ordinária da ANEL lá de abril de 2014. Informa-se que não é possível acatar a solicitação da ANEL pois o voto visto foi vencido pela maioria dos diretores. Em relação às outras das duas alegações apresentadas pela recorrente de que a alteração do ponto de conexão representa o exercício regular de direito e de que a conexão original se encontra igualmente atrasada em formas que não merecem ser acolhidas os argumentos trazidos. Haja visto que conforme já exaustivamente apresentado nos autos a alteração de pontos de conexão pela requerente enseja que o direito da usina ser considerado apta perder a sua eficácia. Pelo exposto entendo que restou claro que a implantação foi executada em desacordo com as características técnicas constantes doado e otorga. Ademais, registro que segundo a subcláusula 5.12.1 do CCAE o direito de uma usina ser considerada apta não se aplica no caso de alteração de informações de acesso ao sistema de transmissão vigente quando a realização do leilão. Fato esse constatado no caso da EOL Pontal 3B. Portanto, julgo que a decisão recorrida deve ser mantida diante do exposto do que consta do processo em tela voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Energia Eólica 3 em face ao despacho 2214 da ANEL e 16 que não liberou como apto a operação comercial dos unidades gerador de 1 a 10 da EOL Pontal 3B localizado no município de Viamão estado do Rio Grande do Sul para no mérito negar de provimento o voto. Em discussão essa questão dos dois pontos aqui a mudança do ponto de conexão entendi no argumento da sustentação oral que o ponto para onde ele mudou tem uma enfim o ponto original está mais atrasado que o ponto para onde ele mudou e que houve uma demora na visão dele excessiva aí na questão da mudança das características técnicas eu acho que são dois pontos relevantes da mudança das características técnicas eu acho que é enfim está se fazendo já de algum tempo um grande esforço no sentido de agilizar esse processo eventualmente até de rever a necessidade em alguns casos dessa necessidade de anuência das mudanças de características técnicas então eu só quero registrar que nós não discordamos dessa temos um certo incômodo também nessa demora e talvez um exagero na quantidade de anuência que precisa ter e mudanças às vezes até um pouco curriqueira então isso está vamos dizer assim no nosso radar agora eu pelo que eu entendi mesmo que essas questões fossem vencidas eles não conseguiram comprovar o atendimento da resolução que disciplina a questão do hábito entre a operação comercial e as questões que aqui foram colocadas em sustentação oral não enfim não são suficientes para rever essa posição é isso né é isso é meu entendimento que acompanha o que a área o que a área trouxe você quer fazer algum comentário é ouvi não ok então em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator acompanho o relator também voto com o relator proclamo que o diretor então decidiu por conhecer o recurso administrativo interposto pela Enerplan Energia Eólica 3 SA e faço o despacho anel 2214 17 de agosto 2016 que não liberou como apta a operação comercial as unidades geradoras o G1 ao G10 de 2.700 quilowatts cada totalizando 27.000 quilowatts da Eólica Pontal 3B localizado no município de Viamão estado do Rio Grande do Sul para no mérito negar livre provimento próximo próximo